Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como criar a sua loja na Nuven Shopping. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. E para começarmos a nossa loja virtual, nós vamos utilizar a plataforma da Nuven Shopping, que é uma das melhores e mais em conta plataformas disponíveis no mercado atualmente. Então nós vamos usar a Nuven Shopping para criar a nossa loja. Então o que vamos fazer é acessar o site nuvenshopping.com.br e aqui já começa a opção Monte a sua loja virtual sem pagar nada. Ou seja, você pode montar toda a sua loja virtual, deixar ela toda pronta e somente começar a pagar quando você começar a fazer as vendas e quiser expandir a sua loja virtual. Então aqui já vai ter Escreva o e-mail que mais usa. E aqui você vai colocar o seu e-mail que será o mesmo e-mail de acesso à plataforma da Nuven Shopping. Então você pode colocar o e-mail que desejar. Então aqui eu já coloquei o meu e-mail, você vai colocar o seu. E em seguida nós vamos clicar no botão Criar Loja Grátis. Lembrando que aqui fala que não é necessário adicionar o seu cartão de crédito agora. Então vamos clicar em Criar Loja Grátis. Em seguida será aberto um pop-up e ele vai pedir para você editar o nome da sua marca e a senha. Então será o nome da sua loja e a senha de acesso. Então basta digitar. E após informar o nome da sua marca e a senha, você vai clicar no botão de Aceita os Termos e Condições. Em seguida clicar no botão Criar Loja Grátis. Agora você será redirecionado para uma outra página que fala Você já deu o primeiro passo rumo ao sucesso e você clicará no botão Continuar. E agora você vai informar o CNPJ da sua loja, da sua empresa ou o seu CPF, se preferir. E após informar o CPF ou CNPJ, lembrando que você não é obrigado a ter um CNPJ para começar a sua loja. Você pode começar apenas com o CPF. Aqui você pode colocar as informações pessoais. Então o seu nome, o seu WhatsApp, o perfil do Instagram e a página do Facebook. E esses dois seriam recomendados da sua própria loja, mas são opcionais, você não precisa. Em seguida clicar no botão Acessar Minha Nuvem Shopping. E ele vai criar a loja para você. Então agora basta aguardar alguns minutinhos. E após aguardar, a sua loja já está criada corretamente. Então para a gente acessar a nossa loja, logo acima, no lado esquerdo vai ter o nome da sua loja. Aqui está como Minha Loja e no lado direito vai ter um botão escrito Visite Sua Loja. Então se você clicar, será aberto a sua loja. E agora a sua loja já está criada com sucesso. Então essa aqui já é a sua loja, já está nesse visual. E agora você precisa personalizar e adicionar os produtos para você começar a vender. Para você personalizar é muito simples. No lado esquerdo, no menu lateral, vai ter a opção Personalizar e vai ter Minha Nuvem Shopping. Então basta clicar. Ao clicar em Minha Nuvem Shopping, vai aparecer a página de layout. E aqui você vai ter o tema que você está usando. Por padrão vem como o Amazonas. E do lado do tema, vai ter um botão chamado Personalizar Seu Layout Atual. Então você pode personalizar esse layout ou tem a opção Testar Outro Layout. E se você clicar no botão Testar Outro Layout, será aberto uma loja com diversos temas e diversas versões dos mesmos temas. Então aqui, Explore Nossos Temas e tem diversos temas grátis para você utilizar. Então você pode escolher qual o tema que você preferir. E após escolher o tema, basta vir nele e clicar Testar Esse Tema. E ele vai ser colocado na sua loja. Então aqui tem diversas opções para você escolher. Após você escolher o tema, pode vir na opção Personalize Seu Layout Atual. E ele vai abrir a sua loja. Por padrão, ele abre na versão de mobile, de celular e já informa que mais de 70% das vendas são feitas pelo celular. Então é bom você sempre verificar e testar também como vai ficar o design no celular. Você pode clicar no lado da esquerda e escolher a opção de computador. E aqui você pode personalizar tudo. Então tem todas as opções. Você pode mexer na cor da sua marca, o tipo da letra, o tipo de design, personalizar o cabeçalho, a página inicial. Então aqui você consegue adicionar os banners e todas as outras opções que ficam na página principal. Assim como também é possível personalizar a página do produto, personalizar o carrinho de compra. Basicamente você pode personalizar todo o visual da sua loja por essa página. E depois de você terminar de personalizar, você pode vir abaixo na opção Publicar Alterações. Nesse vídeo eu não vou mostrar como personalizar toda a loja para não deixar o vídeo muito longo. Porém você pode acessar o canal aqui do Host2B, onde vai ter vídeos que você aprende a personalizar toda a página inicial, a página de carrinhos, a página de produtos, personalizar tudo dentro da sua loja no VShop. Então basta acessar o canal Host2B e procurar por esses conteúdos da Nuvem Shop. Então após você personalizar a loja como você desejar e vir na opção Publicar Alterações, você pode voltar para a opção Ir para o seu administrador, logo acima no lado da esquerda. E agora você precisa adicionar os produtos para você começar a vender. Para adicionar os produtos é muito simples. Do lado da esquerda, no menu lateral, vai ter a opção Administrar e abaixo vai ter a opção Produtos. E ao clicar em Produtos, você será redirecionado para a página de produtos. E aqui em forma Carregue Seus Produtos e vai ter um botão chamado Adicione Seu Primeiro Produto. Você vai clicar e nessa página você vai estar colocando todas as informações e os valores do seu produto. Então aqui eu não vou detalhar cada ponto, porém eu vou mostrar para você na prática como você vai fazer. O primeiro de tudo você vai colocar o nome do seu produto, então você vai colocar do que você está vendendo. Eu vou colocar de exemplo Camiseta Host2B. E abaixo tem a descrição, então você vai fazer uma descrição bem detalhada do que você está vendendo. Aqui por exemplo, a minha descrição fala que utilizamos a confecção das nossas camisetas. Meia, malha, 100% algodão, fio, 30% penteado, os tamanhos das camisetas, então aqui tem detalhado as medidas. Abaixo nós temos a opção de fotos e aqui você vai adicionar as fotos do seu produto. Então você vai vir aqui e clicar no mais para adicionar. E ao clicar no mais, será aberto o gerenciador de arquivos do seu computador. Basta você acessar a pasta onde estão as fotos do seu produto. Você pode selecionar todas as fotos e após selecionar, clicar no botão abrir. E será colocado todas as suas fotos do seu computador para o seu produto. Então aqui já foi adicionado as fotos e você pode colocar diversas fotos sem problema nenhum. Você também pode colocar um vídeo do seu produto. Para isso você precisa subir o vídeo do produto no YouTube ou no Vimeo e colocar o URL aqui. Em seguida nós temos a opção de preço e aqui você vai colocar o valor que você está vendendo esse produto. Então eu vou colocar como R$25,00 que é o valor do meu produto. Caso você desejar, você pode colocar esse produto num valor promocional. Por exemplo, se você quiser vender ele a R$25,00, mas o preço original é R$50,00. Então no preço de venda você vai colocar R$50,00. E o valor promocional você vai colocar preço promocional, que vai ser o preço que as pessoas vão pagar. Então elas vão ver que o valor original era R$50,00, porém está com uma promoção e você está vendendo a R$25,00. Se você não quiser fazer nenhuma promoção, basta colocar o valor original no preço de venda. Em seguida você vai deixar a opção exibir o preço na loja. Abaixo nós temos o tipo do produto que você pode colocar se ele é físico ou se ele é digital ou um serviço. Caso seja algum serviço, um e-book, alguma coisa que seja digital. O estoque você pode definir se ele é infinito, ou seja, você pode vender. Sempre vai ter estoque, porém se for algum material que tenha limitado, você tenha que fabricar ou colocar em estoque. Você pode botar a opção limitado e colocar a quantidade que você tem desse produto em estoque. Abaixo tem a opção de código. Então para fazer gerenciamento do produto do seu estoque, você pode colocar o código SKU e também colocar o código de barras para identificação do produto. Mas não é obrigatório, fica ao seu critério se você utiliza esses sistemas na sua loja. Em seguida nós temos o peso e dimensão e aqui você precisa colocar as informações corretas para que futuramente o Nuvem Shopping consiga fazer o cálculo do frete corretamente da sua loja. Então você vai colocar o peso do produto, o comprimento, a largura e a altura do pacote para que seja feito o cálculo correto. Abaixo tem um link para você saber mais sobre calcular o peso e dimensão. Também temos a opção do Instagram e Google Shopping que você pode colocar as informações para utilizar esse método de venda. Temos a categoria, então você pode clicar em adicionar categoria e criar uma nova categoria sobre esse produto. Então aqui você pode colocar exemplo na categoria de camisetas e na categoria de alguma marca. Tem a opção de variações, então caso essa camiseta por exemplo é um produto de camiseta, você pode criar variações para as pessoas poderem escolher entre P, M, G e GG. E também tem a parte das tags e SEO que seria para ajudar nas palavras-chave e o seu produto ficar melhor ranqueado no Google. E por último tem a opção de destacar produto e o que você colocaria ele em destaque na sua loja, na página inicial, na opção de destaque, lançamentos e promoções. Após fazer tudo isso tem por último a opção de esse produto possuir frete grátis, então se você quiser você pode colocar frete grátis nesse produto e exibir ou não ele na sua loja. Se você deixar desmarcado ele não vai exibir e se deixar marcado na opção exibir na minha loja ele vai aparecer para as pessoas poderem comprar. E após fazer tudo isso basta clicar no botão salvar alterações no lado da direita. E prontinho agora o produto já foi adicionado com sucesso, se você acessar a sua loja ela vai aparecer como você personalizou e também vai aparecer o seu produto que você adicionou. E aqui os seus clientes já vão ver o seu produto abaixo a descrição e também lembrando que você pode personalizar essa página de produtos assim como toda a sua loja. E com isso agora você já conseguiu começar a criar sua loja virtual, ainda tem muita coisa para fazer para deixar a loja 100% pronta, como configurar os meios de pagamento, configurar o frete e também personalizar toda a loja. Porém seguindo esse passo a passo agora você já conseguiu começar a criar sua loja virtual e lembrando todos os detalhes que você precisar para criar sua loja no Nuvem Shopping tem aqui no canal Host2B. Então basta acessar e eu ensino todos os outros passos para você criar sua loja desde o zero, ou seja, desde esse passo que você já fez até começar de fato a estar com a sua loja 100% pronta para vender para todos os clientes. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado para você começar a criar sua loja virtual, se você gostou então peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando os nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!